Em, 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 em. Quarteto da Maré! É mequimek, 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 Caspirão! Os Youtube elas pararam de lá, incomodempão que eu não broto na pista, faz o contato com o mano do mkommenco. Manda ele separar novinha, porque eu vou atravessar o Brasil, parar na favela tirar meu estresse. É o bim! Leão Vapo, DJ Pedro, DJ Pedro Como é que tá a ilha? Tá a mec, é visão do Dendê Tá a mec, é a Prada Rosa Tá a mec, 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 mec Como é que tá a parada? Tá a mec, é visão de vigário Tá a mec, e o inferninho Tá a mec, 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 mec E lá no amarelo? Tá a mec E o muquiço? Tá a mec A visão da carinha? Tá a mec, 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 mec Como é que tá a maré? Tá a mec E a serrinha? Tá a mec E o Parapaz? Tá a mec, 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 mec É mec, mec, tá as piranha É mec, 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 tá as piranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha É mec, mec, tá as piranha É mec, 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 tá as piranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha E o BW? Tá a mec O Parque Paulista? Tá a mec, o buraco do bui Tá a mec, 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 mec E volta a redonda? Tá a mec, é visão de resende Tá a mec, Itatiaia Tá a mec, 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 mec Como é que tá a barra mansa? Tá a mec, o Pieray Tá a mec, em Cabo Frio Tá a mec, 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 mec É o Rick TDA, hein, porra Tá maluco? O cara é o rei do YouTube Só ler O DJ Pedro Tá a mec, é tá suave Tá de boa, tá tranquilo Todo dia na sua gíria nova na comunidade E Pedro É o Rick O YouTube é as partes lá Volta a fogo no brato na pista Faz o contato com o mano do Manda ele separar novinha Porque eu vou atravessar o Brasil Parar na favela, tirar meu stress É o Rick É o Rick É o Rick TDA, o DJ Pedro É o Rick TDA, tá a mec, é visão de resende Tá a mec, é pra da rosa Tá a mec, 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 mec O meu que tá parada Tá a mec, é visão de vicário Tá a mec, e o inferninho Tá a mec, 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 mec E o lão do amarelo Tá a mec, e o muquiço Tá a mec, a visão da carinha Tá a mec, 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 mec O meu que tá o maré Tá a mec, e a serrinha Tá a mec, e o para-paz Tá a mec, 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 mec É mec, mec, tá a espiranha Mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha Mec, mec, caspiranha Mec, mec, caspiranha Hoje eu vou fuder Na onda da maconha E o BW, tá mec, o Parque Paulista Tá mec, o buraco do bui Tá mec, 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 mec Volta redonda, tá mec É visão de resende, tá mec Itatiaia, tá mec, 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 mec Como ele tá barra mansa, tá mec Rio Pinheira, tá mec E Cabo Frio, tá mec, 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 mec É visão de buses, tá mec Rio das Rússias, tá mec E Arraial, dá o papo, Didi Pedro Didi Pedro Tá mec, tá suave, tá de boa, tá tranquilo Todo dia na sua gíria nova na comunidade Didi Pedro, é o bicho E aí E aí E aí E aí E aí